Tocando músicas em gêneros diferenciados, dois músicos abaitenses se destacam no cavaquinho e no violão. Eles são bem talentosos por onde se apresentam. É uma junção de sucesso e de esforço mútuo. Os dois amigos que são músicos em Abaité são talentos no violão e no cavaquinho, interpretando consagradas músicas como esta. Legenda Adriana Zanotto 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 E até a valsa compõe um repertório bem variado dos dois músicos abaitenses, que fazem muito sucesso por onde se apresentam. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto